Música Ministério da Educação, Serra para Classe Paralelo, Nebela e Reconhecimento, Rússia, Ministério da Educação. Terce secretário de Estado do Secundário Geral, no técnico vocacional, Classe Paralelo, Nebema Durante, Diretora da Escola Balunloque, Bebelahia, Conhecimento, Rússia, Ministério da Educação, Serra para Routo, Tama dificulta a colocação, professores. Essencial é o que eu quero falar em uma diretora, Serra para Classe Paralelo, Nebela e Reconhecimento, Rússia, Ministério da Educação, A favor da classe paralelo, Superdente, Serra para Classe Paralelo, Nebela e Reconhecimento, Rússia, Ministério da Educação, Pedido parte do Ministério, Tomà, Prezone, Alonso, Avaliação com lições mínimas para a nova escola. A comunidade é ouça de escola ainda? Por exemplo, minha home irmã de Maria ainda μαou que instituiu pré escolar ainda. Os professores foram geridos de 이름inku decidi calçadahaltestäronocitatis, Ramirez, 11 pessoas, vamos receber a sa Schneidera, com a sala Niep, Agora a minha entrega mais do Ministério da Educação custa 36 mil. A comunidade, mas não que nem escola, tem que formar o Ministério da Educação, não é problema. O curso vai ter o outro. Quase paralelo ser o mesmo bloco. E está sendo a atenção unida para o que é que é. E ainda mais noites do dia do dia do dia, o que é 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 o que é. A escola é uma direção nacional para a escola, mas não é o que é o que é. Não é o que 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 é. Além de não, o Ministério da Educação se autoriza a colocar a escola paralelo Bem-Hira Sida Oketan, Avelação, Rússio Técnico, Ministério da Educação União. Lamberto da Silva, Gémen.